Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Davi e no vídeo de hoje nós estamos aqui com o último episódio de Craft Games de 2016. Não, véi. Agora é só ano que vem, Davi, não acredito, véi. Só ano que vem. Hoje é o seguinte, Davi, hoje é o seguinte, hoje é especial, mano, que hoje é o dia do Natal, tá ligado? Dingombel. Você lembra aquele dia que nós fizemos uma maior decoraçãozinha no mapa, botou os pisca-pisca? É, hoje vamos fazer a mesma coisa, véi. Eu não aguento mais o pisca-pisca. Na verdade não, Vinícius. Esse vídeo também já tá saindo alguns dias antes, porque o domingo dessa vez vai cair bem dia 25, Natal. E eu sei que nem todo mundo vai poder assistir, então por isso esse vídeo já tá saindo um pouco antes. Dia 25 você só quer passar com o piruzão, né, Davi? Não. É por isso que eu só como chester, tá ligado? Pra evitar esse tipo de piadinha, eu só como chester. Ô, Davi, bora fazer pelo menos o seguinte, bota essas luzes pra ficar piscando aqui, pelo menos no dia de Natal, véi. Ô, bora lá, véi. Já vi, já tá ficando de noite, véi. Acelera o bagulho aí, o Papai Noel já tá chegando. Quase lá, Vinícius. Olha lá, tá funcionando. Eita, pega, tô travando tudo aqui pra mim. Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel. Não faz não, não faz não. Mano, olha só que loucura, tudo piscando. Você tá doido. Mano, não tem como não, tá lagando demais o Vinícius. Aqui tá parecendo mais alarme de incêndio do que... Natal. Não, meninas. Calma que esse ano aqui eu não quero comemorar o Natal igual foi os anos passados, porque a gente fez cada coisa muito doida. Dessa vez, gente, olha só. A gente tá na versão 1.11 do Minecraft e essa semana atualizou pra versão 1.11.2. E o mais estranho, velho, que parece que essa atualização que deveria ser só pra corrigir bugs, esse tipo de coisa, saiu com muita coisa. Com coisa até que, cara, eu falava assim, devia ser uma atualização oficial, tipo 1.12, mano. É, velho. Se você não sabe o que eu tô falando depois, vocês vão começar a entender. E, Vinícius, eu não atualizei ainda porque tem uma coisa que eu vi que a gente precisa fazer antes de atualizar. A primeira coisa que mudou nessa atualização é que a gente não pode mais encantar em um mesmo arco, reparo e infinidade. E, tipo, nessa versão que a gente tá 1.11 dá, só na 1.11.1 que não dá mais, tá ligado? Mas isso é uma das piores coisas dessa versão, as coisas mais da hora tá por vir ainda. Tá por vir. Você é doido, velho. Agora a gente tem que deixar a preguiça de lado e tentar encantar pelo menos três arcos com esses dois encantamentos, porque é coisa muito boa, velho. Eu tenho certeza que eu não quero perder esses dois encantamentos. Então, bora, mas é o seguinte, vamos lá pra farm de Enderman, não vamos naquela farm de XP, de ouro, não, que o meu Deus me livre. Calma aí, a gente vai precisar do quê, velho? Vamos pegar bastante madeira e bastante linha que a gente faz os arcos lá e vai tentando tirar, pelo menos, infinity, né? Porque, no caso, você tem vendedor de mend, não sei, tá vendo? Tenho sim, velho. Depois a gente pega. Ô, Vinícius, espero que hoje você esteja com sorte grande, hein, velho? Porque pra gente conseguir infinities aí é um encantamento difícil, hein, velho? Você que acha, mano? Pra tirar no livro é difícil, mas no arco não é tão difícil assim, não? Será mesmo? Será mesmo, vamos ver. Boa, velho. Chegamos aqui na nossa farmzinha de Enderman. Mano, e essa farm ainda tá com aquele problema ainda, né? É, velho, a gente vai ter que arrumar isso antes da gente começar a encantar, senão vai ser muito ruim, velho. Aí, ó, já matei quem tava aqui, agora todo mundo que tá caindo já morre direto. Olha isso, velho, que negócio louco. Louco, mano. Ó, faz o seguinte, nós temos que arrumar um jeito de desligar essa farm. Então, ó, um monte de vezes aqui, Davi. Como é que eu faço pra desligar esse farm aqui? Ó, Vinícius, a gente vai fazer de um jeito um pouco improvisado. Ó, eu fechei um pouco aqui o espaço, agora eles não vão mais cair aí embaixo, velho. Dá pra gente trabalhar melhor. Beleza, moleque. Como é que você quer fazer aqui, Davi? Você vai aumentar isso aqui pra 3x3 ou você vai deixar 2x2 ou maior do que isso? Eu não sei. Cara, eu não sei muito bem o tamanho que a gente poderia fazer, mas eu tenho medo de 3x3 que a gente não conseguir alcançar os que estão lá no fundo. Ah, entendi. Você é tipo... Não, não, não. Faz o seguinte, Davi. Ó, aqui vai caber 60, ó. Faz desse tamanho. 3x1. Hum, verdade. Perfeito. Mano, eu já tô escondido aqui de trás. Tô com medo agora. Você vai lá liberar os caras? Eu vou, velho. É, a gente tem que testar e ignorem esse lugar porque ainda tá muito feio, a gente sabe. Logo, logo a gente tem que fazer uma decoração. Só tá tudo improvisado por agora, né, menição? Mas, ó, mano, já tá dando certo, hein, velho. O problema é que eles estão vendo a gente. O bicho tá com sangue no zóio, ó. Então vamos lá. Cada um agora pegando o seu XP e vamos ver quem consegue pegar primeiro a infinidade. E eu vou logo adiantando que na tarefinha é fácil não, hein. Requer muitas habilidades. Infinidade, Davi. O primeiro já veio. Já veio, mas isso é infinidade e o que mais? E ainda vem mais um monte de coisa, não é só infinidade não, velho. Calma aí, Davi, não. Deixa eu ajeitar um baú aqui que aí a gente vai colocar todos que a gente conseguir com infinidade. Beleza, vai lá. Olha lá, olha lá qual que eu consegui, ó. Lindo, velho. Já força, infinidade e chama. Ô, Venezes, na moral, eu acho que o arco que você encantou ali foi sorte de principiante porque eu já encantei três arcos, dois veio com força e outro veio com chama. Eu já encantei seis, velho. Tá doido. Por que, Vinicius? Me explica, Vinicius. Por que a vida tem que ser tão cruel comigo? Infinidade. Boa, velho. E o meu já mostrou a infinidade ali, já. Eu vi antes de comprar o bagulho. Infinidade. Infinidade o meu primeiro. Chega, você falou três, eu não quero nem saber mais, velho. É, gente, a sorte não tava muito pro nosso lado de um pack de arcos que a gente encantou aqui no total. Conseguimos apenas três. Vocês têm ideia? Tá bom, mano. Tá bom. Sei lá. Pô, eu tava esperando um pouquinho mais. Não, não, não. Não vou reclamar não, senão depois da merda aí nós caímos no void com esses arcos. Foi bom. Não, fica quieto. Bota eles no baú do fim e bora pra lá, velho. E comprar logo os remédios pra botar neles. Então vamos lá, vamos voltar pra casa. Então tá certo. Demoramos, mas conseguimos pegar três arcos com infinidade. Agora a gente vai ter que ir lá no nosso villager pra comprar mendin. Eu sei que não é tão barato assim. Você tem bastante esmeralda, velho, porque é caro. Deve ser uns 20 cada um. É, mano. Tem que não me pegar de esmeralda aí. Pelo que eu me lembro é 20 mesmo. Olha só, Vinicius. Temos 20 aqui. Agora vamos ter que conferir lá no nosso banco. Mano, esse cara fica usando o dinheiro do banco pra comprar a pocaria, velho. Ô, bora roubar o banco. Avisão, é o seguinte, velho. Eu vou dando tiro pra cima aqui. Velho, é um assalto aqui. Entrando de costa. Cadê, cadê? Não tem nem um policial aqui, não. Então, policial, sai daí, Vinicius. Sai daí, cara. Caramba, o policial tava lá, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, desgraça. Não! Vinicius. Como que você fez isso? Mano, eu só encontrei três aí dentro, Davi. O que que faz, velho? Que legal. Olha só. Acabou que eu morri. Perdi todo o meu XP. Bora lá. Vou pegar umas coisas aqui pra fazer troca com o Villager. Daí a gente junta uma graninha e vamos lá comprar, beleza? Mano, muito show. Já consegui aqui um pack 6 de esmeralda. Eu não sei se vai dar não, hein, Vinicius, mas... Vamos dar uma olhada. Eu acho que dá. É quanto lá? É 20 ou quanto? Eu sei lá. Não lembro, não. Bom, eu não tenho certeza não, mas esse nego aqui, ele deve vender por uns 20 e pouquinho. Cai lá, Mazelo. Ô, Vinicius, guiado. Mano, que maravilha. Ele vende por 10 aqui, cara. É 10? É 10. É muito barato, velho. É porque ele vende dois sementos. Um é 38 e o outro é 10. É muito mais barato. Então deixa eu separar aqui 30 esmeraldas. Vou comprar já três de uma vez, hein. Espero que ele não trave aqui a compra. Boa, Vinicius. Show de bola. Peguei aqui três livros. Boa, Davi. Me dá aí os livros ali, velho, que eu mesmo vou encantar essa parada pra você. Eu te matei, você ficou sem XP nenhum. Manda aí. Pega aí que eu vou lá pegar os arcos pra nós. Ô, mas agora é o seguinte, ó. Vem pegar as abobras também agora. Não pego nada, não. Tá, já botei esse aqui com remendo. Aproveita tudo que você vai encantando e já manda pra mim aqui. Tá, já encantei os três. Toma. Lindos. Meninos bonitos. Mas será que se atualizar automaticamente não vai mudar esses três, não? Não, Vinicius. Eu já fiz teste, velho. E não tem problema. Se a gente tiver já um arco com esses dois encantamentos na versão anterior, quando atualiza ele continua normal. Então agora a gente já pode voltar pra lá, velho, que eu tô doido pra testar aquela coisa que você tinha falado da atualização. Ô, beleza. Vamos lá atualizar. Agora é um ponto. Como é que é? Qual tipo de transição você vai colocar agora? Presta atenção que eu vou colocar essa transição aí agora, ó. Ô, olha só quem chegou, Vinicius. Cara, agora eu tô animado porque vai ser a melhor parte dessa atualização. E por que que sua cabeça tá virada, velho? Eu sei lá, velho. É bug aí da versão que mal saiu e já tá conseguindo. Já começou essa versão de show de bola. Ô, mas calma aí, velho. Cadê o negócio? Tá funcionando, ou? Não, ó, 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 Vinicius. Vinicius, ó, até agora essa atualização só deu trabalho pra gente que foi essas merda de arco com remendo, hein? Que tal o trabalho? Eu sei que foi viadagem e queria esses trens, tá ligado? Ó, eu vou deixar guardado aqui e isso aqui é pro resto da nossa vida, hein? Investimento pro futuro, Vinicius. Eu penso no futuro. Mano, eu preciso de um desse, manda aí. Ó. Vai ficar querendo, eu já guardei tudo. Ô, Vinicius, olha só. Agora que vai chegar as partes show do vídeo pra gente mostrar pra galera. No episódio passado, a gente já tava mexendo com alguns fogos de artifício. E sobrou algum aí contigo, Vinicius? Ou eu vou ter que fazer em novo aqui? Vamos falar logo, velho. Olha o seguinte, galera. Nessa versão, agora a gente vai poder usar um fogo de artifício pra dar impulso, tá ligado? Então você não precisa mais ficar tacando o arco nas costas suas pra você conseguir voar infinitamente. Agora, se você tiver bastante fogo de artifício, você vai conseguir voar igual um aviãozinho, tá ligado? Muito joio. Igual um bicho peroleta, Vinicius. Bicho peroleta. Até acabar seus fogos de artifício do inventário. E, Davi, eu tava fazendo uns testes, mano. Eu acho que o fogo de artifício com três pólvora, ele dá mais impulso do que o normal, viu? É sério isso? Então tu faz aquele mais top. Mano, eu fiz uns testes. Eu acho que é, velho. Vamos tentar? Vamos testar nós dois? Eu fico com um pack do normal e você fica com outro e a gente testa. Beleza, então, Vinicius. Cadê o meu voo? Já tem aí, já? Tô doido pra testar, mano. Pega aí, ó. Ó, uma coisa muito legal é que agora a gente consegue sair do voo da água. Olha só, Vinicius, fica olhando. É mesmo? Eu pulo aqui, tô aqui. Agora eu olho pra cima, ó. Subi. Eita, porra, olhei pra baixo. Agora vai ser bom pra testar isso aí. Calma aí, calma aí. Será que é igual, mano? Mano, esse aqui tem explosão. Você botou a explosão no final pra quê, velho? Tá maluco? Ah, eu queria que ia morrer assim direto, tá ligado? Não, eu vou morrer, eu vou morrer. Só pra mostrar pro pessoal, ó. É da hora que vai ter uma explosão lá no céu, Vinicius. Ó, ah, você tava no chão, viado. Cara, eu tentei de trollar, Vinicius, mas isso aqui eu pensei que só com uma explosão você já morria, sabe? Eu acho que, não sei se tem algum explosivo que dá mais dano, mas acho que é tudo igual, velho. Ó, pra quem não entendeu o que acabou de acontecer, tem um foguete que ele não solta explosão nenhuma. Esse daqui é o ideal pra gente tá voando com a Elytra, que ele dá um impulso e nada além disso. Agora, o foguete que eu dei pra você, Vinicius, quando ele faz a explosão, ele dá o dano. Ó, até soltar aqui perto. Vem aqui debaixo da árvore. Ó, galera, não façam isso em casa que é muito perigoso, hein? Ó. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, deixa comigo. Entrega o foguete aí. Mostra pro pessoal aí, ó, que tem agora um novo tipo de morte também. Ó lá, ó. Você morreu, fez por usar. Agora, falando sério, vamos fazer um teste muito maneiro. Pega um foguetinho com velocidade 1, que eu vou pegar o de velocidade 3. A gente vai sair do mesmo ponto olhando pra cima e vamos ver qual que chega mais longe, tipo, a diferença de blocos. Acho que isso daí vai ser muito bom, cara, pra gente ver qual que é a eficiência de cada um. Bom, aperta o F3 pra nós ficar vendo também o Y ali, viu, Davi? Beleza, 1, 2, 3 e tchuuu. Cara, muito maneiro, olha isso. Agora a gente, ó, 140, Vinicius, cheguei em 140. 140, velho. É, de 60. Quase em bloco de altura. De 60 pra 140. Pode subir. Solta foguete. Uou, caraca. 90 só, 90. Bem baixinho, dá uma diferença no cão, né? Toda a diferença, mano. Me dá aí, então. Eu quero saber dessa desgraça aqui, não. Eu quero o de 3, vou. Eu queria falar pra você que quando eu fiquei sabendo dessa parada, eu fiquei muito triste porque, basicamente, agora o nosso launcher não serve mais pra nada. Oh, talvez não, né? Talvez a gente pode usar ele pra sair e depois continuar, mas vai ser raro a gente usar pra isso. Então, porque, tipo, pra que a gente vai vir aqui em cima pra usar o nosso launcher, sendo que a gente pode pular ali na água e já sair de voo? Na verdade, não precisa nem ser na água. Não, esse aqui vai ser show de bola, mano. Eu não sei se pode ter gente falando que é apelão demais, tá ligado? Mas eu acho... Mano, eu acho que não. Eu acho que pra quem tá começando vai ser meio caro. É meio caro pra poder fazer. Você tem que ter pelo menos uma mob trap e uma farm de cana. Falando nisso de ser caro, faz muito tempo que eu não tenho nenhuma mob trap. Deixa eu dar uma olhada como que tá aqui as nossas póuras. Mano, eu tenho certeza que tá uma bosta, porque faz muito tempo mesmo. Ó, eu tenho um baú praticamente de póura, Vinícius. Logo, logo, agora que tem essa atualização, vai acabar super rápido isso aqui. A gente tem que pensar em fazer uma mob trap. Agora vai ser muito engraçado daqui pra frente, velho. Porque quase a gente não usava foguete. E agora vai ser um dos ídios que a gente vai usar mais. Vai andar com ele no inventário. Tipo assim, um pack ali na mão já, tá ligado? É, eu pelo menos vou ser sempre assim, mano. Agora, já que a gente já viu que o fogo de artifício a gente vai usar demais, a gente precisa encontrar um baú, Vinícius, pra deixar guardado todos esses brinquedinhos. Calma aí, velho, não teria um baú aqui não, né? Como assim, você tava usando... Você tinha algum baú que você guardava fogo de artifício? Nenhum, velho. Algum improvisado? Não tem pra quê, tá ligado? Mas aqui é o seguinte, aqui é fácil. Olha o tanto aqui, ó. Já que vai ser um item que usa pra caramba, já bota nesse primeiro baú aqui embaixo, ó, que é fácil de achar, tá ligado? Ô, velho, e sabe uma coisa que eu tava pensando? Quando a gente foi lá na mansão, lá na casa automática, se tivesse já isso, para pra pensar no tempo que a gente ia economizar. Mano, e é o seguinte, você não foi aqui ainda não, né? Então quando a gente for lá, a gente vai desse jeito. Cara, a primeira coisa que tava na minha cabeça martelando depois que eu subi dessa parada dos foguetes, é se vai ser fácil da gente tá passando por obstáculos. Porque se for bom, velho, pra gente tá desviando de obstáculo, vai ser perfeito pra gente fazer o nosso minigame, ó. Vou começar pulando daqui. Boa, 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 boa. Não consegui, velho, não consigo, eu preciso de muita altura, velho. E parece que tem horas, cara, que a gente fica passando reto num lugar, que negócio louco, tipo, de tanta velocidade que eu tenho. Ó, vou tentar passar lá dentro do portal. Ai, ai, ai. Não, é muita velocidade, velho. Até pra descer, às vezes é ruim, a gente tem que ficar dando voltinha. Caraca, velho, eu tô profissando esse negócio aqui, viriz, é muito bom. Eu nem comecei a voar ainda, velho. Moleque, velho. E, tipo, eu fico imaginando como que vai ser depois com um milhão de obstáculos, que vai ser muito louco. Ó, vou tentar passar aqui dentro da ravina, vamos ver se eu consigo. Caraca, velho. Mano, tá uma bosta, eu não consigo, é muito leve pra mim. Não consegue, não? Foi mal. Ô, Vinícius, mas beleza, a gente tá voando aqui igual uns trouxas, mas agora eu quero é desafio. O que que se vai, velho? Não vem com essa, não. Eu não vou querer, não, Davi. Vamos passar pro bar da ilha do Dente. O cara não sabe nem. Ó, o pior é que é uma coisa da hora também. Mas, na verdade, eu ia falar outra coisa, Vinícius. Cara, vamos voar lá no Nether, porque lá é basicamente um monte de caverna muito aleatória, tá ligado? Mas, infelizmente, eu só vou observar, velho, porque eu tô com lag, Davi. Certeza que eu vou morrer, velho, na moral. Ah, você tá arregando aí, Vinícius. Agora o negócio tá começando a ficar tenso, hein? Todo mundo sabe que o Nether é porrada e bomba, Vinícius. A gente vai lá brincar. Pelo menos o Nether lá não tem muita coisa. Acho que não vai dar muito lag igual aqui não, tá ligado? Mas eu tô doido, vambora. Cara, e eu peguei aqui uma espadinha de pedra com afiação, porque o meu objetivo, Vinícius, é matar um guest de perto. Será que eu vou conseguir? Eu vou realizar meu sonho, Vinícius. É. Ah, naquela lua é uma mentira, mas você tá levando pra mim arco. Eu tô. Tô com o meu arco aqui também. Eu vou matar o guest na mão, Vinícius. Você tá bobeando. Ó, Vinícius, então eu vou começar testando um negócio. Já pulo aqui, ó. Tô voando. Também tô, velho. Eu vou tentar te seguir. Cara, e é um negócio muito louco e estranho ao mesmo tempo. Tá voando no Nether. Mano, da hora. Não vou te seguir, Davi. Vem cá, vem cá, vem cá. Cuidado com a lava, cuidado com a lava. Vídeo é superiante. Ah, não, não. Ah, não. Não acredito que você morreu. Não acredito. Você tá vendo? Eu pareço. Não aparecendo nada, é porque não dá certo eu ir na frente não, porque não vai carregando pra mim o cenário. Beleza, cheguei aqui, hein. Cadê você, Vinícius? Caramba, você encontrou mesmo, velho? Encontrei. É fácil, velho. É só seguir pro 00 mesmo. Não tem segredo, não. Então vamos lá, gente. Não pode desviar do nosso foco, não, que a gente tem que bater esse guest na mão, hein, Vinícius. Olha lá, ele tá lá em cima. Olha lá em cima, Davi. Cadê o... Ah, você tá aí pra esse canto. Olha ele explodindo aqui, ó. Tô indo, tô indo. Aqui, ó. Tô dando dano. Tô dando dano. Uhul. Olha eu voando lá dentro. Cara, que louco. Eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer isso. Vem logo. Aí, matei. Matou? Matei. Agora não, agora tem que pegar o negócio dele que caiu na lava. Ah, aí um tem que ficar aí embaixo e pegar o item, tipo, em filme, tá ligado? Vamos, 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 vamos embora. Os caçadores de guest. Muito doido isso, galera. 100% é isso. Eu acho que todo mundo aí joga Mine. Teste isso, porque é muito legal. Principalmente aos obstáculos. Eu me sinto como se eu estivesse naqueles mundos amplificados. Eu acho que ainda é melhor que isso, porque... Não tem tanta caverna. Tem aqueles biomas que tem umas cavernas, né? Nossa, cara. Muito legal. Vai indo, vai indo. Oxe, por que tinha um Enderman? Não, Enderman agora é... Nasce no Enderman. Ah, é verdade. Aqui. Outro guest. Uhul. Ah. Ó, dois guest, velho. O problema é que eu esqueci de trazer o negócio, Davi. Você esqueceu? Não, sem problema que eu mato aqui sozinho. Mata aí, mata aí. Que eu tô só... Olha lá. Eu só observa. Mano, e tipo, eu acho que não só com guest, mas dá pra fazer batalha entre players desse jeito? Com certeza, mano. Já dava pra fazer antes e agora desse jeito aqui vai dar mais ainda. Tá bom. Vem cá, vem cá, vem cá que tem outro aqui, ó. Olha aqui, ó. É meu queridinho. Tá pronto pra morrer? Uhul. Uhul. Mano, é meio... Meio estranho, porque vai muito rápido. Dá um medo de morrer. Eu tô batendo também. Matei. Vamos ver se eu consegui alguma coisa. Ah, moleque. Peguei a lágrima do safado, Veriz. Lágrima do demônio. Ô, Davi, eu só tenho 20, 40 pra... Nós temos que voltar, velho. Ô, Veriz. Foi divertido? Foi, mas vamos voltar mesmo, porque aqui também tá acabando. Tá acabando o foguete, velho. Bom, gente, então é isso. Esse vídeo vai chegando ao fim. O último episódio do ano foi um pouco mais light, depois de tanto trabalho, tanto esforço que a gente teve. Mano, esse episódio foi show, velho. É só diversão. Eu gosto assim, Davi. Ai, ai. Tanta diversão que já morri. E, cara, eu só tenho a agradecer esse ano de 2016. Foi um ano muito ótimo pra mim. Muito ótimo. Muito ótimo de bom. Muito ótimo de bom. O canal cresceu bastante e o mapa evoluiu muito. Tudo isso, graças a vocês, todo o apoio que vocês deram aqui foi o que me motivou a tá continuando a postar mais vídeos e mais vídeos. Ah, e antes de finalizar esse vídeo, não poderia esquecer de mandar um Feliz Natal pra todo mundo. Não esqueça daquele abraço fortíssimo do seu papagaio, que é muito importante. E também não esqueça de fazer aquela piada do pavê, que é muito importante, né, cara? É, mas pavê ou pra cheirar. E se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe seu like aqui, último episódio de Craft Games do ano. E também, se não é inscrito, se inscreva pra, em 2017, receber mais episódios legais como esse daqui. Muito obrigado, vereção, por ter me ajudado em todos os episódios desse ano, que foi um ano maravilhoso. Mano, tudo esse ano, esse ano, esse ano, esse ano, esse ano foi foda, rapaz. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que acompanhou todos os episódios de Craft Games ao decorrer desse ano. Um grandíssimo abraço pra vocês, vejo vocês em breve e até a próxima. Fui! Fui! Falou, escambada!